Sentinelas do Norte, mais uma vez com vocês, de coração para corações. Nas ondas do mar eu vi, mamãe sereia cantar, nas ondas do mar eu vi, um barquinho a navegar, nas ondas do mar eu vi. Mamãe sereia cantar, nas ondas do mar eu vi, um barquinho a navegar, nas ondas do mar eu vi, mamãe sereia cantar, nas ondas do mar eu vi, um barquinho a navegar, nas ondas do mar eu vi. Mamãe sereia cantar, nas ondas do mar eu vi, um barquinho a navegar, vi seu barco pequenino, sareno a navegar. Mamãe sereia cantar, nas ondas do mar eu vi, um barquinho a navegar, nas ondas do mar eu vi, um barco pequeno a navegar. Nas ondas do mar Eu vi mamãe sereia cantar Nas ondas do mar Eu vi um barquinho a navegar Nas ondas do mar Eu vi mamãe sereia cantar Nas ondas do mar Eu vi um barquinho a navegar Mãe sereia quando canta É bonito o teu cantar A beleza no seu canto Voar em Oxalá Nas ondas do mar Eu vi mamãe sereia cantar Nas ondas do mar Eu vi um barquinho a navegar Nas ondas do mar Eu vi mamãe sereia cantar Nas ondas do mar Eu vi um barquinho a navegar Vi seu barco pequenino Tereia no mar na vega Tinha como tinha um beiro Grande guerreiro Beira-ma 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 Virama, Virama 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 Virama